Ah, achei você! Sim, você que tá fugindo do exame de toque retal, que não busca informações sobre a doença e como é perigoso o câncer de próstata, e ainda se expõe a fatores de risco, como por exemplo o tabagismo, uma alimentação não saudável, não acompanha os médicos e depois dos 40 anos ainda não acha que tem que fazer o exame? Você sabia que o câncer de próstata é a segunda maior causa de morte entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pulmão? Então, sabia que o exame de toque é a única forma de rastrear e encontrar a doença? Não podendo ser substituída por nenhum outro procedimento? Você precisa se cuidar, cara! Adotar hábitos saudáveis, fazer o exame e buscar mais informações. Vem com a gente! Vem com a gente que nesse mês de novembro, novembro azul, a equipe de educação e saúde do Sesc Bahia vai trazer várias informações sobre isso. Fique ligado e não se esqueça de colocar em prática o que foi começado, hein? E além disso, eu, Vitor Hugo Carvalho, do setor de lazer do Sesc Bahia, vou ficar de olho em você para ver se você está se cuidando direitinho, tá certo? Se cuida, meu amigo! Se cuida, meu querido! Tchau!